E olha só, pessoal, antes de começar com o vídeo, nós estamos aqui no condomínio de chacras, na qual você vai ser meu vizinho, aquele ali é o meu lote. Que platô lindo esse, meu amigo? Esse platô é um platô muito lindo, lote número 15. Até cansamos, né? Nós não estamos muito... Informa, não. Esse lote é um lote de 11 mil metros quadrados. Uau, cara, que coisa mais linda. Fez um platôzão aqui, né? Tem um platô pronto pra construção. Que lindo, também tem um chalé, alguma coisa, né? Olha que vista. Imagina você acordar de manhã cedo, vendo essas vistas lindas. Gente, é um condomínio apenas 15 chacras. Aquele é a porteira do condomínio. O meu lote é aquele ali. O meu lote é aquele meu lote. E olha só, gente. É aqui que eu vou construir o meu refúgio. Não tem coisa melhor. Fibra ótica. Fibra ótica, posto artesiano, escritura, tudo prontinho. Já está liberado pra construção a partir de hoje. Gente, o meu lote de quantos mil metros? 4 mil? 4 mil e 500 metros quadrados. E tem lote aqui, é o mínimo que tem, né? É o menor lote. É, eu escolhi o seu do Julius, mas olha o seu do Julius que eu escolhi ali, ó. Olha que coisa linda. E aqui você escolheu um desse daqui, ainda melhor ainda. Gente, aproveita, porque está no início. Depois começa a ficar pesado, né? Com certeza, porque começa a valorizar, né? Sim. Imagina só, todo mundo quer ser vizinho do Rodrigão. O Rodrigão comprando agora, está mostrando pra galera. E você consegue, nesse momento, comprar num preço de lançamento e até 100 parcelas. Gente, 3 horas de São Paulo. Serra da Mantiqueira. Olha que coisa mais linda, cara. Do lado de São Lourenço, Minas Gerais. Mais o quê, rapaziadinha? Primeiro link da descrição. Se quiser ser meu vizinho, que em breve eu vou começar a minha fazendinha ali. Vocês vão acompanhar tudo. É muito grande, coisa mais linda. Então, já comenta aqui embaixo, já coloca aqui, já clica aqui na descrição. É claro que é o valor que você vai ter que pagar todo mês, que o terreno não é seu. Então, cara, é muito daquilo que você quer fazer. Você quer morar aqui num condomínio como esse. Pessoas que estão aqui, ó, não estão morando, pessoal. As pessoas estão desfrutando. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Bom, o que eu não faço por vocês, né? Nós estamos aqui numa chuva. Mas olha só, pessoal. Eu vim fazer um vídeo que vocês deixaram nos comentários aqui pra mim fazer. Rodrigão, mostra lugares onde nós possamos comprar nosso trailer, comprar casas baratinhas pra gente poder morar, pra não precisar gastar tantas fortunas e comprar uma casa single family ou um apartamento, algo mais barato. Bom, a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre os contra, os pós de morar em um, vamos dizer assim, em um lugar onde você pode fazer o parking, pode fazer o estacionamento do seu RV. Bom, como vocês podem ver, eu já estou no meio aqui, tá? De uma vaga de um trailer. Como vocês podem ver aqui na região, olha só, já tem vários trailers aqui, ó. Já tudo ligadinho. Estão com energia, com esgoto e com água. Então não vai faltar nada pra você. Olha que bacana. Você vai ter uma mesinha. Não é você não, porque esse aqui é do condomínio, né? E você também vai ter aqui um relógio pra energia e também a água que vai ser ligado. Pra você que não sabe, tá, pessoal, quando você compra um RV, quando você compra um trailer, ele tem lugar pra você conectar a água e também a energia. Então, assim ele vira uma casa paradinha e na hora que você quiser tirar, só desconectar e pronto, acabou. E o legal é que você pode tomar água, não precisa ficar aquele negócio... Ah, Rodrigão, vai acabar minha água, vou ter que encher, procurar uma bangueira, não. Já fica conectado 100% ligado. Abril já tá conectado lá. E é o seguinte, antes disso, a gente vai dar um rolezinho aqui pra mostrar pra vocês. Tá chovendo e a chuva tá bem em cima da gente, amor. Olha só, minha esposa linda está me filmando. Tudo bem, meu amor? Oi, gente. Então, ela é minha filmmaker agora, então faz... Antes, você fala assim, Rodrigo, cadê a Aide, cadê a Aide? Ela tá me filmando, fica tranquilo, que ela tá aqui comigo. Todo condomínio que vocês podem ver aqui, ó, ele tem um clubhouse, né, que é a área de lazer. E, cara, imagine que é algo que é completo. Amor, vem aqui, vou mostrar um clubhouse pra eles aqui, a piscina, como é que é a piscina. Ó lá, ó, que legal. Então, tem um clubhouse bacana aí, uma piscina grandona, tá vazio, ninguém tá indo na piscina agora. Mas tem um clubhouse, falei nisso e a gente chegou uma pessoa ali. E tudo isso que você tá vendo aqui, pessoal, são vagas, tá? Vem cá, vou te mostrar o sistema de esgoto pra vocês. Como vocês podem ver ali, tem um sistema de esgoto, que já é conectado direto. Pessoal, o RV, ele tem sistema de esgoto, tá? Então, ele tem uma mangueira pra você tirar as bosta fora. Então, olha ali, ele fica conectado ali no espaço ali no chão, que a gente já tem aqui, né? E tem água e iluminação também. É claro que se você for pegar um com esgoto, iluminação e água, não vai ser barato. Existem lugares, pessoal, que você vai só ter a água e vai ter, como que fala? A eletricidade, não vai ter esgoto. Aí fica mais barato, tá? Tá tendo uma música aqui, com certeza vai estar pegando. Mas, ó, você tem uma hora de lazer bem bacana. Tem sala também de, né amor, pra tomar um café, pra você marcar uma reunião. E vamos pegar aqui do lado da piscina. Olha que piscina mais bonita, pessoal. Olha que legal, que coisa linda. Então, isso aqui é a parte do clubhouse. Como eu falei pra vocês, tem até uma parte pra criança ali, também tem clube de golfe. Gente, é claro que quanto mais atração e mais bem localizado o estacionamento, o condomínio que você escolher, é claro que vai ser mais caro. É óbvio, perto das atrações, com cheio de coisas, cheio de lazer, ele vai ser mais caro. Tem as mesinhas, mas todos eles, como eu falo pra vocês aqui na Flórida, é tudo muito tranquilo. As pessoas não ficam disputando, ah, vaga, vaga, vaga. Não, cara, tudo é tranquilo. As pessoas mais trabalham do que você imagina aqui. Então, ali, como vocês podem ver, é uma piscina pra criança com chafariz, né? Bem bonitinho também. E aqui a gente começa a entrar nas casinhas. Essas casinhas aqui, a maioria delas, você não pode morar mais do que 180 dias, tá? Só quero deixar isso claro pra você. Então, as pessoas compram essas casas, porque é barato. Eu vou mostrar pra vocês o preço, 45 mil, 85 mil dólares. E aluga pra Airbnb. Geralmente, varia de lugar pra lugar. Mas uma casa dessa daqui, que você paga 45 mil, 50 mil dólares, você tem que gastar aí mais ou menos uns mil, mil e cem de condomínio. Então, todo mês você vai gastar mil e cem. Não alugou o mês todo, vai gastar mil e cem. O legal é que, cara, é impossível não alugar, principalmente se tratando perto de parques. Todos os estilos de casa, condomínios, eles variam muito o preço, cara. Lá no norte, lá em Massachusetts, é um pouco mais, vamos dizer assim, caro. Porque lá já é o aluguel mais caro que aqui na Flórida. E aqui subiu bastante também. Mas mesmo assim, ainda se você pegar uma casinha, ela por dentro é uma casinha normal, né? Tem esgoto, tem água, tem luz, tem tudo. Todas são padrão. Todas são padrão. Então, imagine, você tem uma casinha dessa aqui, ó. Você vai pagar aí na faixa de 80 mil, 70 mil dólares, até 45 mil dólares. Não vai poder morar nela, na verdade, só por 180 dias, mas vai poder fazer Airbnb. E aqui nesse lugar, aluga demais Airbnb. Só que tem lugares também que é residencial, que você paga em torno de 450 até 700 dólares pra você pôr a sua casa, pôr o seu RV, e vai ter um terreno assim como esse também. E o negócio é seu, e não vai ser tão caro, né? 600, 700. Pensa comigo, todo lugar que você for colocar um RV, todo lugar que você for colocar um motorhome ou uma casinha móvel como essa, você vai pagar um aluguel eterno, porque você tá pagando o aluguel do espaço. Então o espaço não é teu. Agora, se você compra um trailer e quer colocar na sua casa, aí já é outra coisa. O terreno é seu, você não precisa pagar nada. Só que não são todos os condados, não são todas as cidades que vai permitir que você faça isso. O legal é que você pode ter cachorro aqui também, né? Então, olha lá, for sale. Tá vendo que a casa tá pra vender, ó. Essa casinha tá pra vender, depois a gente vê o preço dela. Mas essa casa tá pra vender. E olha que bonitinho. Tem a sacadinha pra você fazer um churrasco. Você pode ver que é bem pacato. Olha só as casas em volta. É muito pacato, cara. E outra coisa, pessoal, eu não estou fazendo propaganda pra esse lugar, tá? Eu só quero colocar os pontos positivos e os negativos pra vocês. O primeiro ponto negativo que eu já vejo aqui, é claro que é o valor que você vai ter que pagar todo mês, que o terreno não é seu. A casa pode ser sua, mas o terreno não é seu. E se você for tirar ela daqui pra levar pra outro lugar, vai ser, às vezes, mais caro do que a própria casa, porque é muito caro você transportar. Agora, um trailer que nem o meu, né? Que a gente pode colocar em qualquer lugar. Tá tranquilo, você paga aqui, fica aqui morando. Você vai pagar em torno de uns 1.500 dólares, que preço de apartamento. Então, não sei se vai compensar. E o lado negativo também é que, cara, correspondência aqui vai ser um lixo, né? Todo mundo reclama de correspondência. Mas, cara, às vezes você quer tirar um lazer, passar com a sua família de boa. Esse é um dos condomínios. Bom, pessoal, uma coisa que é legal, que você tem uma churrasqueira aqui, que vocês podem ver, você pode usar a churrasqueira. Pode usar a churrasqueira. Churrasqueira. E aqui a gente tem, ó, é diferente do outro. O outro deve ser mais barato. Porque esse aqui, ó, já tem o esgoto, que a gente conecta o cano do nosso RV. Aqui tem a água. E aqui também tem a eletricidade. As pessoas ficam sondando a gente aqui. É complicado gravar pra vocês. Você já socou o dedo no like? Já deu o likezão pra nós? Então, dá essa moral pra nós aí, mano. Então, a gente vai entrando. É um vilarejo, né? É bem Estados Unidos mesmo. Eu conheço muitos brasileiros que vivem em outros condomínios não tão bons como esse. Então, cara, é muito daquilo que você quer fazer. Você quer morar aqui num condomínio como esse? Então, beleza. Particularmente, a minha opinião do Rodrigão, eu não moraria. Eu preferi comprar um apartamento de 199 mil dólares em Celebration. Ou em qualquer outro lugar que você paga mais barato. Ou comprar uma casa velha e fazer um flipping que você nunca mais vai ter que pagar terreno pra ninguém do que morar aqui, tá? Mas moraria fácil. Se você falar pra mim, Rodrigão, você moraria aqui num lugar, num complexo como esse, cheio de RVs assim? Completamente. Por que não? Não tem criminalidade, é super de boa, né? Olha só. As casinhas são simplesinhas. Por que tem esse negócio branco? Pra tampar, né? Porque ela tá em cima aí de uma estrutura de bloco, né? E também tem uns blocos aí embaixo dela aí. Por isso que fica tampando pra entrar bicho também. Mas ó, aqui tem os trailers. As pessoas que estão aqui, ó, não tão morando, pessoal. As pessoas tão descofrutando. Geralmente é difícil ver alguém morando aqui. Porque, cara, é algo realmente temporário mesmo, sabe? A diária aqui pra você deixar o teu RV é 63 dólares. Varia muito de lugar pra lugar. E isso com todas as taxas, já? Eu tô com tudo aqui, pessoal. Não tô falando balela pra você, não. Nem algo da minha cabeça, não. Então, recapitulando, só pra gente não se perder, tá? Se você passar uma diária aqui, é 63 dólares com todas as taxas. Pode usar o que você quiser aqui. Quero morar aqui, fica mais barato, ó. Morar é bem mais barato, tá, pessoal? Morar você vai gastar em torno aí de uns 1.500 dólares, que na minha opinião não compensa pra você morar, tá? E isso trazendo o teu RV ou comprando uma casa. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, pessoal, ó, é tudo vaga, tá vendo? E olha atrás de mim ali pra vocês verem, amor. Tem gente que mora aqui também, ó. Eu nunca comprei uma casa, então eu não sei se comprei uma casa aqui nesse complexo pra saber se vale a pena ou não. Mas pensa comigo, se a diária aí de uma casinha dessa aí, de um RV desse, não sai menos que 180 dólares, 200 dólares, amor. Porque a gente tá do lado da Disney. A gente tá 6 minutos do Animal Kingdom, cara, do parque da Disney. A gente tá 10 minutos do Magic Kingdom. Ó o Fusco, mostra aí, vida. Aí o Fuscão, é. Meu pai vai ficar doido assistindo esse vídeo aí, ó. Ah, esse é o Bádio. Tá vendo? Ó, aqui são pessoas que, né? Então, agora fala, Rodrigão. Tá, se eu pago 1.700 aí, vamos dizer, de gasto todo mês, né? Com a minha casa, com o meu RV, pras pessoas fazerem o Airbnb. Airbnb que você não sabe, que você aluga o teu RV, ou sua casinha aqui, pras pessoas virem aqui, passar um final de semana e vazar. Bom, eu acredito na minha opinião que você tira, no mínimo, mil dólares aí de lucro, tá? Tô dizendo mínimo, né amor? Porque, cara, a gente tá do lado da Disney, cara. Então, todo mundo quer vir pra cá e ficar bem localizado. A gente tá no centro de, vamos dizer assim, 5 minutos de Celebration. A gente tá do lado de Celebration. Pertinho do Old Town, que eu já vou mostrar pra vocês um pouquinho do Old Town também. Olha, tem vários lugares pra você passear, cara. Mas, ó, a gente tem um clube aqui. Quanto mais distante, mais caro fica. E, cara, e olha só, as casinhas são tudo padrãozinho, ó. Outra coisa também, o sistema de lixo. Pessoal, você vai ter que recolher o teu lixo e jogar no dumpster, né? Então, aqui deve ter um centro aqui do dumpster. Eu não sei onde que fica, porque é bem grandinho. É, isso é um ponto negativo também, porque, ah, sujou, vai, enche o saco e vai levar, né, o saco de lixo no dumpster. Mas, enfim, né, é só uma coisa que me incomoda. Aqui pra vocês verem, ó, se tem uma noção do mapa, tá vendo? Ó, opa, tá ventando bastante, pessoal. Olha aqui. Aí você pode ver qual o condomínio que é melhor pra você aqui, né, qual o espaço. Tem muita vaga, né? Tem muita vaga disponível. É porque a gente não tá agora em temporada, né? E pode usar cachorro, tem um lugar só pra cachorro, tá vendo? Gente, lembrando, esse é um condomínio caro, bem localizado. Mas, eu já vi locais aqui na Flórida que você paga 390 dólares o aluguel do terreno. Se você tem um trailer velho aí, vamos dizer assim, você coloca o trailer lá que você paga 15 mil dólares no trailer. Isso você só vai pagar 400 e pouquinho por mês. Só que não vai ter esse lazer e as pessoas também não vai ser aquelas coisas. Porque não é só você que quer pagar barato numa moradia. Tem mais gente que quer fazer isso também. E por isso você faz uma mistura, né, de pessoas ruins com pessoas boas. Pensa nisso, né? Então, é o pobre e o rico junto. São experiências diferentes. Aqui já é exclusivo pra isso. Aqui você não vai ter problema com nada. Porém, gente, todo condomínio tem segurança. Tem tudo. Só que é aquele negócio, né, oferta e demanda. Se você mora num lugar bom pra caramba, muita gente vai querer comprar. Se você mora num lugar ruim, poucas pessoas vão querer ir. Então, barateia. Cara, tem um monte de gente rondando a gente. Se a gente pedir autorização pra gravar, fazer um monte de coisa. Mas mesmo assim, toda hora tem que parar de gravar pra não dar problema. E como vocês podem ver, casa e RV, tá? Então, qualquer casa que você for colocar. E o legal, amor, tem que falar isso pra eles. Porque aqui a gente tem um padrão de casa. Só que você vai nos outros condomínios, que eu posso fazer uma série. Se vocês gostarem dessa série aqui, mostrando um lugar pra vocês colocarem o teu trailer, eu posso fazê-lo em lugares baratos. Porque lá não vai ter esse padrão bonitinho de cor, não vai ter padrão de casinha. Porque as casinhas aqui são todas do mesmo tamanho. Só que tem lugares que eu falei pra vocês que é 400 dólares, 400, 500, 600, até 700 dólares por mês de aluguel de terreno. Que você pode colocar qualquer tipo de coisa. Até uma barraca véia, assim, maneira de falar, né? Então, aqui pelo jeito não vai poder colocar essas casinhas diferentes dessas aqui, não. Não, olha o dumpster aqui, amor, só pra reciclar, ver esse, ó. E lá dentro é o orgânico, tá vendo? Esse que é o bacana. Ó, carrinho o tempo todo circulando, amor, fazendo a Honda. Eu tô lendo todos os comentários, será um prazer responder vocês, tá? Pessoal, veja bem aqui, ó. Essa casa aqui, ó, for sale, é pra venda. E aqui a gente consegue já ver o valor dela. Olha o valor, quanto que ela custa. 38 mil dólares custa essa casa. Olha lá, tem geladeira, tem o ar-condicionado já, tá? Em central, tem todos os appliances, tipo, micro-ondas, fogão e tem ventilador de teto. 38 mil dólares. Tá vendo por dentro? É bonitinha por dentro, cara, dá pra morar de boa. Gente, essa aqui, ó. Lembrando, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É 38 mil dólares. É o preço, às vezes, de um carro, tá? Mas aí você vai ter que pagar mensalidade aqui por mês, tá? Se você comprar essa casa aqui, ó, você acha a casa aqui por 20 mil dólares. Não aqui dentro, nesse condomínio que eu não vi nem por 20 mil, mas eu já vi casas de 15 mil dólares em outros condomínios. No norte é um pouco mais caro, não vai ser barato que nem aqui, tá? Porque lá você usa gás, você usa um monte de coisa, eles querem enfiar tudo em você. Então, vamos continuar aqui caminhando mais um pouquinho. Bom, eu acho que eu mereço muito o seu like por esse conteúdo todo gratuito pra vocês. Eu quero ver vocês no próximo vídeo. Compartilha com todo mundo. Se você estiver gostando desse formato de vídeo, nós continuaremos. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Fui!